Ô, onde é que a gente tinha visto uma farm de lã mesmo, gente? O Taser e o Craft tinham feito uma farm de lã? Ou eu tô errado? Quem é que tinha, mano? Ah, era o Bad. Eu tenho quase certeza que eu vi o nome do Richards aqui, chat. E aí, filho? Como é que é o nome da base do Bad Borreira, viu? Ai. Home, né? Obrigado, Richards. Essas pessoas que não se preocupam com os outros, mano. Bota home. Pra ele fica ótimo. Pros outros, tudo fica horrível. Ih, vai alertar ele que eu tô aqui. Vai alertar que eu tô aqui. Vai alertar que eu tô aqui. Eu tenho que roubar rápido. Vai alertar que eu tô aqui. Eu tenho que roubar rápido. Eu não quero que ele me dê. Eu quero roubar. Como é que eu pego? Onde é que fica a lã? Onde é que fica a lã desse negócio, mano? Eu não quero que ele me... Ah! Eu não estou aqui, eu não estou aqui. Por que você está no meu base? Não, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Você está... O que você precisa? É uma ilusão. É uma ilusão. Não estou aqui. Não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Não estou aqui. Eu 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 estou aqui. Não estou aqui. Você está literalmente aqui. Você está literalmente aqui. É uma ilusão. É uma ilusão. Você está realmente aqui. O que você quer? Não. Quem está aqui? Eu não estou aqui. Você está aqui? Eu posso te ouvir! Nós estamos aqui? Nós somos ilusões! Não tem ninguém aqui, mano! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não tem ninguém aqui, mano! O que você está falando? Por que eu estou na minha casa? Por que você está olhando por mim? Sai! Sai! Não tem ninguém aqui! Stop! 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 Não! Stop! Cadê as mochilas nas ovelhas? Cadê as mochilas? Cadê as mochilas? Aqui, chate! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Conseguimos! Tome! É vapo! É vapo, chate! Deu bom, mano! Ele já tinha me oferecido, né? Ele já falou, ah, um dia que você quiser lã, pode falar comigo, tem infinito! Você pode pegar aqui! Só que se eu chegasse ali, falasse para ele, poxa bad! Me vê um mais lã aí, mano! Não ia ser tão legal, tá ligado? Eu prefiro roubar, mano! Foi divertido para todos, eu acho! Quer dizer, não sei se ele achou divertido ser roubado, né? Mas eu gostei de roubar! Amém? Tevei novo e grai!